O assunto já foi discutido aqui no canal algumas vezes, mas sempre vale a pena relembrar quando alguns fatos escancaram o racismo estrutural no Brasil. Desta vez, vamos falar de Douglas Silva, que está no BBB, o eterno acerola de Cidade dos Homens, o cidadinho de Cidade de Deus, e a falta de espaço para atores negros no país. Então, confere aí. Quando faço vídeos deste sentido, sempre aparece alguém que fala Ah, mas e o Lázaro Ramos? Ah, Thaís Araújo? E aí citam mais um ou outro nome para dizer que não existe racismo na TV e no Brasil. Sem perceber que só de você poder citar nominalmente, podendo contar nos dedos quantos tem esse espaço, já é um sinal de como eles não possuem o mesmo espaço que atores brancos. E eu definitivamente não entendo essa necessidade que algumas pessoas têm de afirmar que não existe discriminação no país, mesmo isso estando escancarado. Mesmo você sabendo que vai ver 10 filmes, 10 novelas, e se assistir dois negros como protagonistas nessas produções, já vai ser muito. E o caso de Douglas Silva escancara a situação. Para quem não sabe, Douglas foi o primeiro brasileiro indicado ao Emmy Internacional, a maior premiação da TV. Isso em 2005, quando fazia Cidades dos Homens. Depois dele, outros nove nomes foram indicados, como Lázaro Ramos, Pedro Cardoso, Fábio Assunção, mais recentemente Rafael Logan, entre outros. Mas o que chama a atenção, e que é um exemplo claro de como funciona o processo de invisibilidade de negros na televisão brasileira, é que se tivesse sido qualquer outro ator branco que tivesse alcançado o prestígio de ser indicado a um Emmy aos 17 anos, ele estaria escalado para pelo menos uns três protagonistas em sequência, seja em filmes, séries ou novelas. Só que o mesmo não aconteceu com Douglas Silva, muito pelo contrário. Só para pegar como comparação um ator branco, que já foi indicado ao Emmy, e aqui definitivamente não está nenhuma crítica ao Fábio Assunção, muito pelo contrário. É apenas para ilustrar o abismo de oportunidades. E para fazermos um recorte ainda mais justo, vamos comparar apenas até os 33 anos de Fábio, quando ele sequer havia sido indicado ao Emmy ainda. E mesmo assim, ele já havia sido vilão protagonista ou co-protagonista em novelas como Pátria Minha, Rei do Gado, Por Amor, Força de um Desejo, Coração de Estudante, Celebridade, entre outros. Também teve destaques em séries como Labirinto, Mad Maria e Os Maias. E isso, obviamente, não é apenas um caso, não estamos falando apenas do Fábio Assunção. Basta ligar a TV ou acessar as novelas antigas e você vai ver outros atores brancos que ano após ano são escalados como mocinhos. Enquanto Douglas Silva, basicamente, só recebeu papéis secundários ou fez participações especiais bem pequenas fora de Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Você o vê na série Samanta, na novela Amor de Mãe, e mais poucos trabalhos nos últimos 16 anos, desde que recebeu o prêmio. Já falamos aqui em outras oportunidades, mas um estudo publicado na UERJ mostra que 90% dos protagonistas das novelas brasileiras exibidas depois de 1994 eram brancos. São números, são fatos e é algo que você mesmo pode consultar. Pega um papel, uma caneta e faz a lista de novelas que estão no ar hoje nas emissoras e verifica quantos protagonistas são negros. Falar que não se preocupa com isso porque você não vê a cor das pessoas é muito cômodo quando apenas a sua cor está sendo representada nas mídias. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu! Tchau! 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 Tchau!